Ah, voltei. É, só entrando no jogo já tem gente chamando. Vou não, vou não, porque eu tenho que gravar. Filho da puta de uma f... Pela de uma arrombada. Tomei doente, vamos começar a partida logo. Tô mais aguentando. Ah, que preguiça, queria estar dormindo, nove da manhã, gravando vídeos, porra. Nem sei se é nove da manhã, se pá, ideia. Eu nem vou me dar o trabalho. Tá aqui logo. Que que eu... Ah, não, véi. Coloquei o bagulho pra debaixo do chão, mano. Sacanagem. Sacanagem isso, hein? Porra. Que bosta, véi. Não é humilde, eu vou jogar sério. Ai, que sono. É bermudas? Ainda bem que é esse mapa, velho. Odeio o outro mapa. Eu sei jogar em outro mapa. O outro mapa é ruim. Hum, enquanto isso, eu coloco uma música e editor. Que no caso sou eu. Porque o editor Bruno é um vagabundo. Porque ele quer trabalhar. Entendeu? Não é humilde, não é humilde, não é humilde. Então vamos já meter ele a subida. Já vamos... Já vim aqui, né? Já era. Já deixa a munição de AR pra trás? Não. Já deixa a munição de AR pra trás. Se eu tiver uma arma de AR. Isso é besteira. Eu vou pegar tudo aqui. E vamos vazar. Que eu não quero treta, certo? Bom. Demorou pra sair vídeo? Demorou. Mas aqui estamos, né? Mas, né? Não importa. Vocês nem gostam de mim mesmo. Vocês estão aí só por... Porque eu tô ligado. Tô ligado. As pessoas estão nos assistindo. Nossa, se você tivesse... Boguei minha língua. Vou mandar um desafio aqui pra vocês. Na moral. Na moral. Todos os youtubers estão fazendo isso daqui. Tudo idiota. E eu sou um deles, idiota. Eu vou fazer também. Pega a visão. Quem tiver... Deitado assistindo esse vídeo sem camisa. Ou só deitado. Deixa o like antes que eu mate esse cara. Porra, mas... Pode deixar o like também, né? Assim, matar o cara. Porque... Que não é esse zica vírus, tá ligado? O cara já provou da minha arma. Mas gostou. Não sei nem o que eu tô falando, velho. Mas vamos subir. Porque eu tô sem colete. Não posso ir contra os caras. Se eu tivesse aqui o mané. VSS o cara nem estaria mais na terra. Mas tudo bem. Coisa que passa, né? Rapidinho. Tem nem... Ah, velho. Eu tô muito desanimado desse dia. Acho que fome. Tô passando fome. Se vocês puderem. Né? Mandar alguma coisa. No final desse vídeo aí na descrição. Vou tá deixando o link onde o meu endereço. Fica aí tudo. Vocês podem mandar pelo carteirão. Xburg, né? Do Mac logo. Logo do Macdoni. Vou ver que eu tô ganhando. Aí eu cheguei lá. Esse garoto. Fica mandando o meu filho. Mandar comida. Nossa. Que garoto. Filho do mar. Mas não. Deus doido. Nunca teve um sexo de humor na vida, caralho. Mas tudo bem. Vou aproveitar aqui pra contar uma historinha bem legal que estava acontecendo. Ai, na minha vida. Porque demorou pra sair vídeo, Arthur. Então é isso, né? O problema. Teve um probleminha. Sabe quando você quebra o seu celular, você vai pra sua mãe com toda... Com toda decepção do mundo e fala. Mãe. Eu quebrei meu celular. E o que ela fala? Você vai me encomendar o cachorro porque você vai morrer. E ó, filha lá pra falar. Tô falando, velho. Tô falando. Ai, não, velho. Ah, não. Porra, não correu. Desgraçado. Filho da puta. 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 Mano. Não consigo nem mais descrever o que é felicidade. Eu juro. Que isso, mano. Não aguento mais, não. O boneco não corria, velho. Que ódio. Sempre que eu tô gravando um murro, velho. Alguma bosta que acontece, né? Sempre que eu tô gravando um murro. É uma desgraça. Ah, eu vou chorar. Não amanece, então, né? Ah, não. Mano. Que ódio, velho. Não queria cair aqui. Ai, é eu que pulo logo, filho. Já vou logo meter o louco em todo mundo. Vou deixar todo mundo se fuder nem eu aqui, tranquilos. Tipo aqui, ó. Tchau. Todo mundo com o pai. Tranquilidade. Ai, caralho. Já tem gente do meu lado, mano. Que susto, pra porra. Ó, ó, ó o putinho. Ó o putinho. Esses que caem na sua frente, que estão sedentos a te matar, são os putinhos, tá? Conheça eles. Que você vai ver muito desses aí no Free Fire. Só não sai chamando todos. Porque nem todos são, tá ligado? São todos arrombados de primeira. É fuder com a sua vida. Já tem uns caras aqui, mas nós vamos fuder eles também. A gente vai fuder eles aqui, né? Porra, gente que fode aqui no caralho. Sobe nos esquemas, vai. Sobe nos esquemas, sobe nos esquemas, sobe nos esquemas. Já era. O cara roubou minha aqui, mas tudo bem, né? É um filho de uma puta. Ô, zera esse cara logo, velho. Pega os detens dele. É meu. Troféuzinho. Falou, otário. Mira 4x, cara. Não tem ninguém que coloque essa desgraça. Por isso todo mundo morre. Olha ali, olha ali. Tem cara aqui, tem cara aqui. Será que eu morro? Será que morro? Tá bugando demais. Ih, conheço esse mano. Tá achando que eu sou o que? Filho de uma puta de uma meretriza. Era você mesmo que eu ia matar. Tô arrombado. Morreu todo mundo do meu squad? Putaria, hein? Já era. Squad cocô deles, dá não. Morre logo, Fih. Vamos ver o outro. Certeza que esse cara manja das putinhas. Então vamos ver ele jogando, né? Se ele for ruim, eu vou... Denunciar ele pro hack que ele tá vivo. Todo mundo morreu. Sai logo daí, seu idiota. Arthur, se ele sair, ele morre. Que se foda. A gente não tá aqui pra ficar sem se arriscar. Todo mundo se arrisca nessa vida, mano. E esse cara tá aí? Então não, né? Fico puto com essas coisas. Vai. Isso, ó. Tá seguindo meus conselhos. Vira homem. Isso, lutei. A garota que eu matei aí morre. Porque você é um imbecil. Tô falando. Fica aí com essas putinhas. Eu conheço muito esse cara, velho. Tá bom. Como acabou, eu vou voltar, né? Vocês tão vendo? Foi um fracasso. Foi. Vocês são melhores que isso? Talvez sim. Talvez não. Talvez vocês tão aí de putaria. Ah, já não tô mais aguentando, mano. Juro. Ah, voltando à história que eu não contei. Porque eu estava ocupado tentando sobreviver e matar uma. O que ela já era foda demais. Que como estou gravando, eu não consigo fazer essas putinhas. Então, eu vou continuar falando, né? Bom. Então, né? Eu nem sei de onde eu parei, velho. Tem aquela parte da telefone. Porra, verdade. Chegando sua mãe, mãe. Quebrei a merda do meu celular. É da hora pra você falar. E daí? Você quebrou o celular. Celular de castigo. Tá sem celular. Agora, o que que eu posso fazer? Mãe. Você vai comprar outro celular pra mim? Não. Você foi o responsável. Quebrou o celular.